O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira em um terreno próximo ao TFPR de Pato Branco. Servidores e alunos da universidade foram os primeiros a agir no combate às chamas, utilizando a brigada de incêndio da instituição. Em seguida, o corpo de bombeiros foi chamado e chegou ao local para controlar o fogo. Nesse mesmo dia e horário, outros dois incêndios foram registrados na cidade. Segundo o cabo Júlio, do corpo de bombeiros de Pato Branco, incêndios de grande magnitude como esse são considerados complexos. Nós temos várias dificuldades neste momento aqui. A área é muito ampla, nós temos um pouco efetivo, que infelizmente a gente acaba se sobrepondo e fazendo de tudo para que, da melhor forma possível, a gente consiga extinguir esse tipo de incêndio. Acabamos nos deslocando para cá e deixando a cidade desguarnecida através desses incêndios ambientais, onde na maioria são terrenos urbanos, onde as pessoas às vezes acabam, os proprietários acabam deixando a desejar contra a limpeza, que é uma das formas de se evitar esse combate a incêndio, esse incêndio ambiental, urbano. Conforme a equipe do corpo de bombeiros, incêndios desse tipo são evitáveis. Além da limpeza do lote, a gente pede conscientização, acima de tudo conscientização, para que as pessoas se conscientizem e não deixem de maneira, de uma forma que possa vir a propiciar esse incêndio. Nós não conseguimos apurar de que forma que ele começou, mas a gente sabe que muitos casos têm a matéria, a matéria humano envolvida nesse caso.